Feiras e negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. E P3 Image, tecnologia em gestão documental. Feiras e negócios na 12ª edição da Brasil Promotion. Feira com os principais lançamentos em live marketing e retail. Olha, é uma feira de experiências. Experiências para ações promocionais, para o varejo. Melhor do que eu falar, Auli De Vito, diretor da feira. Auli, estou impressionada com a cenografia e realmente com as experiências que os visitantes estão tendo aqui nessa feira. Então, a ideia é justamente essa, é impressionar e possibilitar as pessoas que visitam viver sensações que no dia a dia possam ser transformadas em promoções, em ações no ponto de venda, em live marketing. Enfim, tudo isso que compõe a área de comunicação e mercado e marketing promocional. Olha, nós que trabalhamos na área de eventos, eu vi aqui algumas soluções realmente impressionantes, né? Que nessa 12ª edição, a gente vê que a feira está se consagrando e conseguindo inovar cada vez mais. Ou seja, os expositores trazem cada vez mais novidades, tecnologias e vocês vêm se superando. Olha, como eu estava te dizendo, né? É um trabalho de garimpo o ano inteiro, nós ficamos buscando toda novidade. Às vezes a pessoa tem uma ideia, tem uma inovação, mas ainda não tem cacife para participar de uma feira. A gente ajuda, a gente traz o pessoal para cá, porque a gente quer que o mercado conheça aquilo que tem de novo. E o nosso esforço é muito nesse sentido mesmo. Esse ano, nós trouxemos uma área nova, que é uma área de varejo, que é justamente... Nós acreditamos que o consumidor hoje, por estar ligado a diversas plataformas de comunicação com o mercado, tem muita facilidade para compras via internet e tem menos vontade de se deslocar ao ponto de venda, a não ser que nesse ponto de venda tenha realmente alguma coisa atrativa, uma experiência que você possa vivenciar, uma novidade, alguma coisa que te marque ou que tenha um peso emocional interessante. Em função disso, nós estamos trazendo esses recursos para cá, para que as empresas possam levar para o varejo também esses novos recursos que envolvam cada vez mais o consumidor. Ainda é uma área embrionária, mas que nós acreditamos que vai crescer bastante. Olha, parabéns, sucesso e já estou ansiosa pela Brasil Promotion 2015, viu? Parabéns. Vocês serão muito bem-vindos também. É isso aí, a gente continua, vamos lá. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase. Sancomfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A Petrezimate oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. Petrezimate. Tecnologia em gestão documental. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.